Bota, 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 b Bota mão, tira a mão, no Bocetão Bocetão, 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 Bocetão Tira a mão do Bocetão, Bocetão, Bocetão É isso que te faz melhor por isso que ninguém Ajeita ela sente kika Parece o pausar ela pega e ajeita Sente o Clevinha, assim ó Parece o pausar ela pega e ajeita Sente o Kika Parece o pausar ela pega e ajeita Bota mão no Bocetão Bota, 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 bota a mão no bucetão Tira a mão no bucetão Ai caralho, hahaha O pique do bagulho, velho DJ Dancy Pequeno no tamanho E gigante no tamanho Bota, 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 b É isso que te faz melhor, por isso que ninguém rejeita, ela senta e quica Parece o pau sai, ela pega e ajeita, senta e quica Parece o pau sai, ela pega e ajeita, senta e quica Parece o pau sai, ela pega e ajeita Bota a mão no Bicetão Bota, 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 bota a mão no Bicetão Tira a mão do Bicetão Ai caralho, haha DJ Dazinho tá tocando DJ Dazinho, pequeno no tamanho e gigante no tamanho